Como fazer para que meu currículo chame a atenção e eu seja eleito e seja chamado para a próxima etapa no processo seletivo? Ah, essa pergunta tira o sono de muita gente, inclusive de profissionais já muito experientes. Como criar um currículo campeão se você está pretendendo aplicar para a Europa como iniciante ou como profissional experiente? Nesse vídeo aqui eu vou te dar dois exemplos, dois templates para você, tanto para enviar para recrutadores como diretamente para empresas. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do canal Programador de Elite. Se você está caindo aqui de paraquedas, meu nome é Ricardo Ferreira, idealizador aqui do canal, que tem como meta te ajudar a passar no emprego dos teus sonhos no menor espaço de tempo possível. Te dando dicas e repassando minha experiência como brasileiro aqui, vivendo no exterior, vivendo aqui na Europa. E no canal eu dou dicas como negociar salário, como amarrar uma negociação para que no ato da contratração você já tenha aquele aumento, aquela expectativa de salário, amarradinho ali o contrato, vê que massa, tem vídeo aqui falando sobre isso, como reduzir o tempo de entrevista, como impressionar na entrevista, deixar uma boa impressão para que você passando a primeira etapa já seja chamado para a segunda etapa automaticamente, implicitamente. dou dicas como você entrar maior proveito para as suas entrevistas, como você usar conteúdos de entrevistas anteriores para posteriores, para que você, com o conteúdo de uma, consiga passar na outra, que foi o que aconteceu comigo. Falo sobre se vale a pena você trocar o Brasil pela Europa, se dá para juntar dinheiro. Tem um quadro aqui que se chama hashtag Pede Me É na Europa. Então se você ainda não é inscrito, tem muito conteúdo por aí, o canal é pequenininho, você maratou esses vídeos facilmente. E vai ter um arsenal de coisas que você vai precisar se você está pensando, está cogitando em sair do Brasil e vir para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá, Portugal, para onde seja, certo? Então sugiro você já deixar teu like aí, e aí, deixa teu like e se inscrever no canal para não perder os episódios que estão mesmo por aí. Ótimo. Agora deixa eu te contextualizar sobre o que se trata esse vídeo aqui. Te dá um pouquinho de contexto para a gente depois entrar para o que realmente interessa e meter a mão na massa. Nesse vídeo aqui, eu vou te dar dois exemplos, dois templates para você copiar e colar, alterar alguma besteirinha e poder usar para você como programador iniciante ou como programador experiente. Porque eu sei que isso é um tema que é uma pergunta, uma coisa que tira o som de muita gente. Programador experiente também tem esse problema. Enviam um currículo que só bexiga, mandam para tudo que é empresa e não são convocados. E os caras nem ligam, nem dão resposta, nem nada. E eu quero meio que melhorar essa taxa de acerto de vocês, melhorar essa taxa de convocações de vocês. Porque eu percebo que isso é realmente um tema muito, assim, muito debatido, é muito forte. E eu acho que tem algumas coisinhas aí que se a gente ajustar, fizer uma coisinha ali, outra ali, já vai fazer uma diferença enorme. E vai ser game changing para vocês, certo? Que é o que eu faço. Eu aplico muito menos, eu recebo chamadas direto pelo LinkedIn, nas plataformas de trabalho. Quando eu mando meus currículos, geralmente eu recebo resposta que seja nem no mínimo. Ó, Ricardo, gostamos muito de você do seu perfil, não sei o que, mas devido a grande demanda ou não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E ainda tem perfis melhores, mas eu recebo no mínimo uma resposta. Que eu acho que é o mínimo que o cara pode fazer, depois de você ter tomado todo aquele tempo, preparado um currículo, um cover letter. E o cara nem te responde, pô, isso é um fato de educação, não é não? Mas isso não acontece comigo. Pelo menos na maioria do caso, na vasta maioria, assim, 90% dos casos recebem uma resposta. Ou então eu mesmo proativamente ligo e quero saber o que está acontecendo. Você está entrando para a área de TI, ou você já tem uma certa experiência, você envia currículos, os seus currículos não são atendidos, não sei o que acontece, não são selecionados e você não é convocado. Isso se dá, pessoal, ao fato de vocês estarem fazendo alguma coisa ligeiramente ou totalmente errada no currículo de vocês. E para que a gente possa olhar isso passo a passo, tópico por tópico, eu vou pegar o meu currículo como exemplo que eu uso e a gente vai bater ele assim de cima para baixo. Eu vou explicar algumas coisas que eu faço, diferente de outras pessoas que eu percebo por aí. explicar um pouquinho da psicologia por trás disso e deixar bem claro que vocês têm que ter call to actions nos currículos de vocês também. Tanto no início como no fim. E que o currículo de vocês não precisa ser rocket science, não. Não tem que ser uma coisa tipo estilo Elon Musk, não. Alguma coisa fuderosa assim, não. Não, vocês têm que ter um currículo sutil, mas um currículo que chama atenção. Porque, veja, nós reagimos àquilo que a gente vê primeiramente. Ser humano é assim, olha, você pode querer trabalhar contra isso, contra a psicologia, querer achar que isso, que aquilo, ah, porque eu não ponho foto, ah, porque eu ponho foto, não sei o que, não sei o que. Tem certas coisas que é da natureza do ser humano. Então, é mesmo que você está tentando nadar contra a corrente do rio. Não, façam isso. Eu sei que tem muita gente que fala isso aqui, lá, 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 eu vou explicar para vocês como eu faço. Como dá certo. Agora, claro, cabe a vocês, né, aplicar, entender. Veja, se está dando errado para você, se você mudar um pouquinho e tentar de outro jeito, o máximo que pode acontecer é continuar dando errado, certo? Mas eu tenho certeza que vai te ajudar, vai por mim que vai lhe ajudar, certo? Então, vamos lá para o meu currículo agora, vamos dar uma olhadinha em cada passo deles, em cada tópico, e aí a gente vai discutindo um a um para vocês ganharem mais, assim, o entendimento, o embasamento e entender qual é a psicologia que eu uso, que funciona e que vem funcionar, né, para mim e que eu acho que vai funcionar para você também, 100%, se você estiver atrás do seu primeiro emprego, beleza? Vamos mudar aqui para o desktop, para mostrar aqui para vocês na prática, inclusive eu vou deixar aqui de um lado o canal e do outro aqui o meu currículo, porque a gente vai estar dando uma olhada nisso aí, e porque eu vou estar fazendo referência ao meu site, onde eu vou deixar os modelos para vocês e alguns vídeos que eu explico certas coisas que vão estar aqui, vão constar aqui no meu currículo e que podem ajudar vocês. Então, até bom, porque aí vocês já vão tendo uma noção, assim, do que é que tem no canal e já podem dar o like e se inscrever se vocês quiserem, certo? Simbora! Ó, a primeira coisa que a gente vai olhar aqui no meu currículo é que percebam que eu tenho uma foto aqui, uma foto onde eu olho que eu esteja me apresentando de maneira simpática, onde eu coloco o título da vaga, para qual vaga eu estou aplicando, percebam que cada currículo que eu vou fazer aqui, ele vai ser costurado, ele vai ser cortado, vai ter o design para aquela vaga específica. Esqueçam isso de vocês fazerem um currículo só e sair mandando assim, distribuindo, como se fosse, sei lá, um robô para um monte de vaga de emprego, porque aí vocês não se espantem se vocês não recebem retorno nem nada, porque o cara bateu ali, o cara mandou um negócio aqui para a gente, nada a ver no condisco que a gente espera, as skills dele não dá match, não sei o que, ou sei lá, não atende minimamente aos critérios da vaga, e aí você se espanta que você não é convocado, não é ninguém lhe liga, porque o cara vai entender, claro, o cara não se deu nem o trabalho, assim, um, dois minutinhos de ajustar aqui o currículo dele, então imagine esse cara trabalhando aqui para a gente, como vai ser? São sinais que vocês passam para o pessoal, certo? Mas beleza, minha foto está aqui, agora um tema muito polêmico, muita gente fala que a foto não sei o que, pessoal, por isso que eu deixei aqui as duas abinhas abertas, vou mudar agora, tem um artigo científico que mostra aqui, 11 motivos pelos quais pessoas atrativas têm mais sucesso na vida, isso não é querendo, como é que se diz, não deveria nem estar tratando isso aqui, mas eu acho que é importante, porque eu acho que tem pessoas que não entendem isso, veja, se você acha que você está sendo desfavorecido por algum motivo, se você, tem até um pouquinho a ver com a autoestima da pessoa, às vezes a pessoa está numa bad, né, acha que por causa da pele, da cor, do semblante do cara, Então, nesses casos, omita a foto, não coloque a foto, certo? Mas, estejam conscientes que tem o estudo aqui, que diz que pessoas que aparentam ser mais atrativas, têm um semblante, são sorridentes, as pessoas batem o olho, porque é o que a gente vai julgar no início, imaginei que vocês têm lá um recrutador, olhando centenas de currículo, e você tem que se destacar, você tem que se sobressair daquela massa, entendeu? Então, tem uma porrada de currículo, assim, tudo preto e branco, linha, não sei o que, aí chega um que tem uma foto, o cara está sorrindo, simpático e tal, tem mais outros detalhes que a gente vai olhar aqui no currículo, e aí o cara já diz, opa, este aqui é um pontinho fora da curva, vai aqui para outra pilha, e é assim que a coisa vai acontecendo, são sinais, isso diz que você vai dando, que você tem que chamar a atenção naquele momento, é aquele famoso thumbnail do YouTube, que você tem que caprichar mesmo, entendesse? E é teu cartão de visita, então, sugiro vocês dar uma lida aqui, nesse artigo, que vale muito a pena, agora, se você ainda assim não quiser fazer, beleza, não faça mais, eu sugiro você colocar uma foto, e de preferência uma foto assim, por isso que eu coloquei minha foto aqui, para você ter um modelo para se inspirar, veja que eu estou até de boné aqui, não estou de gravata, não estou de nada, que vai, não exatamente de acordo com aquilo que se espera para um currículo profissional, mas eu me dou aqui como eu sou, para que a pessoa entenda, e olha o batu, e liga assim, pô, é, esse cara aqui, eu acho que eu me imagino trabalhando, é um cara simpático, sorridente, não sei o que, aí, depois disso, a pessoa vai para o resto do currículo, certo? Dica número 1 aí, fica aí para vocês. E por isso aqui, eu deixei também as abinhas abertas, vou fazer agora a referência ao vídeo do YouTube, como impressionar a entrevista de TI, e ser chamado para a próxima etapa, o vídeo está aí também, vídeo curtinho, se não é inscrito, se inscreva no canal, ou se apenas quer dar uma olhada no vídeo, dê uma olhada no vídeo, vale muito a pena, certo? Mas bem, bora continuar aqui, nome e sobrenome, coloco meu nome aqui, e o sobrenome aqui, vocês estão vendo que isso é um template, vocês vão poder usar isso, vai estar lá no site, nesse site aqui, vou fazer referência aqui, nesse meu site aqui, se você chegar aqui e digitar barra downloads, você vai ter os dois modelos, o modelo para pessoas iniciantes, profissionais que estão entrando agora sem experiência, que é esse currículo aqui que eu estou tratando, e um outro que é o modelo para enviar para empresas aqui na Europa. Voltando aqui para o currículo, vamos dar uma olhadinha. Primeira coisa que eu faço aqui, prestem atenção, para vocês darem uma olhada na minha primeira call to action, no meu primeiro destaque que eu faço, qualquer coisa que você faça aqui, que seja sutil, mas diferente da grande maioria, vou até diminuir aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Olha o que eu coloco ali, Olá, meu nome é Ricardo Ferreira, desenvolvedor de software, aí você põe sua cidade aqui, se você está no Brasil em algum lugar, especializado em tal coisa. E essa especialização é aquilo que a vaga está pedindo. Então, a primeira coisa que o cara vai bater o olho, e percebam no detalhe sutil, no design ali, em azulzinho e com a mãozinha assim, chamando a atenção. Porque eu quero que o cara leia aquilo, eu quero que quando o recrutador, ou o cara da empresa que recebe milhões de currículos, que ele olha assim, eita caramba, olha que arretado, o cara botou a mãozinha ali, está dando tchau para mim, alô, e aí está descrevendo alguma coisa. Vocês não sabem a diferença que isso faz. Sugiro fortemente vocês seguirem nesse esquema aí, certo? Aí, do lado direito, eu já deixo o meu telefone ali, telefone e-mail, e eu coloco, eu abro assim um parênteses e coloco WhatsApp, porque hoje em dia, nunca foi tão fácil alguém entrar em contato com você, pelo WhatsApp, e a gente vai chegar nisso aí já já, na call to action que eu tenho nesse currículo, no finalzinho. Esse currículo aqui é o currículo para iniciante, tem outro currículo também lá no site, que eu mostrei para vocês, onde vocês podem baixar, que é para Headhunters aqui na Europa, que é já feito no padrãozinho da Europa, o jeito que eles esperam, as coisas que eles querem ver, enxergar, para depois eles encaminharem para as outras empresas. Então, depois você vai lá no site, aqui ó, no site, que eu vou deixar no link do vídeo aqui, na descrição, para você dar uma olhada, o link para esse site aí, você pode poder baixar de graça, que eu estou deixando à sua disposição, certo? Ótimo, vamos voltar aqui. E tem um vídeo aqui também, que se trata aqui, certificação durante a entrevista, reduzir tempo durante a entrevista, se inscreva no canal, ou então, dê uma olhada nos vídeos, certo? Vale muito a pena, você vai ganhar um arsenal de coisas aí, que vai lhe ajudar nesse processo. Mas bem, você não tem experiência ainda, agora eu vou voltar aqui para o currículo. Aí, o que é que eu sugiro vocês fazerem? Eu já expliquei isso aqui, em algum outro vídeo, deem uma olhada aí, que se você é inexperiente, está começando agora, você tem que criar seu portofolio. Crie um, dois, três apps, coloque no GitHub, explique isso também, a importância de você ter um GitHub, e publicar tudo lá, certo? Aí, você vai chegar aqui, e vai dizer, experiências de projeto. Aí, você põe, fiz um aplicativo, vai pôr o nome do aplicativo, coloca a descrição, do que ela resolve, quais foram os problemas, que você enfrentou, e de preferência, que você enderece isso, às coisas que estão sendo citadas, lá na vaga. A vaga está pedindo, isso, 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 aquilo, outro. Então, você tem que colocar aquilo ali, e endereçar isso aí, certo? Aí, você vai, coloca um, coloca dois, aí, agora, vem o truque. Para você conseguir deixar, seu currículo compacto, em uma única folha, o que é que você vai fazer? Você vai colocar, os dois primeiros principais, que atendem, aquelas, vamos dizer assim, aqueles requisitos, primordiais, que eles exigem lá, e o resto, você põe ali, de novo, em azulzinho, que demonstra, que aquilo ali é um link, um link interativo, more experiences, e aí, você coloca um link, para o seu site, que vai dar, entendeu? Poxa, peraí, ele, beleza, a gente viu, ele contemplou tudo o que precisa, e se eu quiser saber mais, eu vou lá, aí, já vai cair no seu site, e lá, você faz aquele showcase, enfeita o site, põe do jeito que você quiser, de tal maneira, que você cative mais ainda ele, entendeu? Ou põe referências, para o seu GitHub, pode ser uma também. Do lado direito, eu trabalho sempre, com o currículo, entre, com duas ou três colunas, por quê? Porque você consegue organizar, logicamente, as coisas, de maneira que fique, para o cara que está lendo, mais agradável. Aí, você vê, do lado direito, as minhas skills, eu botei assim, são exemplares, não são as minhas exatamente, mas é, me baseando no exemplo, para alguém que está começando agora, e aí, você coloca lá, visio, cor, doutro, estudo, e as coisas, referente à vaga. E, beleza, continua, que você entende de Git, que é muito importante, que você, se sente familiar, e confortável, em trabalhar com terminal, você vai precisar também, o Android Studio, e o ecossistema, para uma vaga, nesse caso aqui, se fosse no caso, para Android. Você continua, vai listando aqui, as suas próximas experiências, e as tecnologias, tecnologias exigidas, também, coloque sempre, as buzzwords, que eles pedem, para eles baterem o olho, e dizer, poxa, esse cara é um médico, quase 100%. Aí, eu passo aqui, para a minha educação. Na minha educação, eu só coloco, minha última formação, com, também, que atende, aquela que atende, que chega mais próximo, daquilo que o cara, está exigindo, se é que ele está exigindo, alguma coisa, certo? E aí, aqui também, a mesma coisa. Se fosse o caso, eu colocaria aqui, se eu tivesse mais coisa, um more, e colocaria um link, para o meu site também, que eu mesmo teria criado, um exemplo. Agora, além das certificações, e línguas, que eu coloco aqui, do lado direito, percebo que aqui, nas certificações, eu coloco também, aquilo, que mais, vai bater, de acordo com o que está sendo exigido, pela vaga. No caso aqui, se fosse para uma vaga, para um cargo Android, eu coloco aqui, certificação para Android, coloco talvez, o ano da conclusão, Coursera, Udemy, AWS, e aí, eu coloco more também, eu não, influo o negócio assim, desnecessariamente não, mas, se isso for exigido, coloca aqueles, buzzwords, que eles estão pedindo, e o resto, more, vai para o site, certo? Agora, pessoal, vem aqui, duas coisas essenciais, que isso aqui, é muito importante, community, e o seu, engasmo privado, o que é que você faz, além, do que você, do seu trabalho, do seu dia a dia, e aqui é muito importante, você colocar suas contribuições, suas publicações, se você tem YouTube channel, se você já fez algum talk, essas coisas, dão a entender para o cara, que por esse cara aqui, além dele trabalhar, ele gostar do que faz, ele é antenado, ele é interessado em repassar conhecimento, ele é um cara que está sempre antenado, então isso é o que as empresas hoje em dia buscam, um cara proativo, um cara que repassa conhecimento, provavelmente vai ser um fit bom, no time, vai ser um cara que é maleável, que sabe lidar com gente, que é uma coisa muito importante hoje em dia, e agora, a famosa call to action, isso aqui gente, não pode faltar no currículo de vocês, se faltar, está errando, meu velho, olha, eu coloco aqui, e outra coisa, eu deixo o senso de urgência, falei isso aqui, nesse vídeo aqui, que eu acho que é como reduzir o tempo de entrevista, para você ser chamado, dê uma olhada nesse vídeo, você não vai se arrepender, e nesse aqui também, como passar a entrevista de TI, sem enfrentar um code challenge, aí veio, eu coloco aqui, eu gostaria muito, de poder participar, de dar oportunidade para o time, de me conhecer, e também, de participar, de enxergar assim, um pouquinho do time, ver como é que é que vocês trabalham, com se conhecer o ambiente de desenvolvimento de vocês, e que eu estaria disponível, de segunda a sexta, eu geralmente coloco de segunda a quinta, só tiro a sexta, e nesses, nesses gaps aqui, nesses time slots aqui, e coloco os horários ali, como vocês podem ver aqui, de tal a tal, porque, eu não digo para o cara, que ele pode me telefonar a qualquer hora, quando ele bem entender não, eu dou a entender para ele, que eu também sou uma pessoa importante, que eu também tenho meus apontamentos, minhas coisas para resolver, mas que tal hora, coloco ali, e agora de novo gente, olha, olha o sinalzinho ali do fone, call me, e botando ali ó, em azulzinho, e, em negrito, o meu número, por que? porque eu quero que o cara, bate o olho ali, veja, eita caramba, e agora vem o detalhe do WhatsApp, de novo gente, muito importante isso ali ó, for a faster, uncomplicated contact, ou seja, eu quero que o cara entenda, eita caramba, é mesmo, o xin veio telefonar para o cara, o cara pode estar em uma reunião, não sei o que, pode estar fazendo um escambau a quatro, se eu mandar um zap para ele, ele já vai ver, no momento oportuno, e vai entrar em contato comigo, e é muito mais fácil, você quebra uma barreira, que é invisível, ela existe, mas ela está aí, e eu acho que nas duas últimas, ou três entrevistas que eu fiz, o pessoal do RH, entrou em contato comigo pelo WhatsApp, mandando mensagem, ou seja, comprova, que a minha intuição, o que eu estava pensando, o que eu penso que, vai acontecer comigo, é o que os outros pensam também, é a mesma coisa, eles são pessoas, tem sentimentos, e eles entendem, eles pensam, não realmente, e nos dias de hoje, poxa, quem é que não usa o WhatsApp, então deixa isso aí, muito importante, certo? Esse é um ponto primordial, vocês não podem, desperdiçar essa chance não, e agora pessoal, só para finalizar, para você arredondar, seu currículo mesmo, se você está mandando ele, por e-mail, ou em alguma forma, eletrônica, usem isso aqui, vocês vão usar o LUM, façam a conta aqui no LUM, que é a mesma ferramenta, que eu estou usando, para gravar esse vídeo aqui, e vocês vão enviar, um convite virtual, para o cara, onde você se apresenta, brevemente, eu vou mostrar isso para vocês aqui, vou rodar esse exemplozinho, que eu gravei aqui, só para vocês verem, o impacto que isso tem, a diferença que isso faz, que vocês vão se destacar, vocês vão realmente, sair assim, daquele montante de currículo, que vai dizer, opa, esse aqui é um candidato forte, nesse caso aqui, foi só um exemplozinho, para exemplificar aqui, na gravação desse vídeo aqui, mas vocês gravem os LUMs de vocês, e mandem isso junto, para que o cara veja isso, antes mesmo de olhar seu currículo, e vai levar um destaque para você, que você não tem noção, vejam só, eu vou dar o play aqui, só para vocês terem a ideia, do que se trata, e como fazer, certo, vou dar play aqui, vou botar até na velocidade de 2, Oi pessoal, meu nome é Ricardo Ferreira, eu sou desenvolvedor de software, já há mais de uma década, eu curti muito, o website de vocês, as coisas que vocês produzem, os aplicativos que vocês usam, e eu gostaria muito, de poder participar, da entrevista com vocês, do processo seletivo, para conhecer vocês melhor, também dar oportunidade, a vocês de me conhecerem, eu poder mostrar um pouquinho, do que eu já fiz, da minha experiência, de toda a minha bagagem, e que eu tenho certeza, que eu vou poder agregar, algo para vocês, assim como eu tenho certeza, que eu vou poder aprender, muito com vocês, então, eu torço muito, para que dê certo, e para que vocês, me dê a oportunidade, assim como eu estou dando, a oportunidade para vocês, de nós nos conhecermos, certo, e ficar aguardando aí, o convite de vocês, entenderam aí, o que foi que aconteceu, eu já estou aí, visualmente, mesmo ser um cara me vendo, e nessa época agora, de pandemia, nada melhor do que isso, ele já está me vendo, está vendo como eu interajo, com a câmera, claro que você tem que ter, um pouquinho de afinidade, você tem que realmente, se expor um pouquinho, e tem que tentar, você não vai gravar isso, de primeira, você vai gravar duas, três vezes, mas isso é super simples, aqui no Loon, você faz isso, e manda isso também, aí é isso como se fosse, sua cover letter, ao invés de você mandar, um cover letter convencional, você manda o currículo, e o cover letter, dá play, vê esse negócio, meu velho, vai ter um impacto nele, e no final, você ainda faz uma call to action, dê uma olhada no meu currículo, deixei meu whatsapp ali, me mande um zap, e a gente entra em contato, para uma conversa descontraída, você vai ver a diferença, que isso faz, só duas, três coisinhas a mais, que eu quero deixar claro aqui, vale ressaltar aqui, que eu não falei nada disso, mas não vale mentir, não vale, se você não sabe de certa coisa, não coloque, vale omitir alguma coisa, que não seja necessário, ou requisitada, para a vaga, porque se você omite alguma coisa, que realmente é importante, posteriormente, se você, você vai, de repente, tem um technical interview, e você vai ser perguntado, e você não vai saber responder, então, melhor não mentir, falar sempre a verdade, detalhe, 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 estou abrindo agora, já abrindo os vídeos anteriores, um grupo do Telegram, um canal do Telegram, que eu estou montando, só com a intenção, de colocar desenvolvedores, aí dentro, que estão com essa intenção, cogitam, sair do Brasil, e vir aqui, para a Europa, para os Estados Unidos, Canadá, para a gente poder, se indicar, mutualmente, porque no nosso meio, networking, é uma das coisas, mais importantes, então, nada melhor, do que a gente se conhecer, poder trocar experiência, e, poder nos indicar, porque vai que, de repente, você perde o trabalho, ou está buscando, para a recolocação, você posta lá no grupo, ou vira e mexe, quando os vídeos saem, eu coloco lá no Telegram, também, você não vai ficar dependente, de notificação, e, tudo que tiver vaga, coisa assim, eu posso colocar lá também, vocês podem perguntar, alguma coisa, o grupo, por enquanto, como está pequeno, vocês podem conversar, também lá, mais para frente, se o grupo, crescer demais, eu posso chegar, até a deixar, só os administradores, mas, por enquanto, vocês podem comentar, também, tirar dúvidas de vocês, coisas que vocês, às vezes, estão buscando, por alguém que está fora, poxa, queria saber, o que é que é isso, como é que funciona, isso aqui está lá, e tem um contato, mais direto, pronto, essa é a sua oportunidade, então, se inscreva no canal, e vá lá, nos comentários, que eu libero você, na verdade, eu acho que o link, já está liberado, se você tocar nele, aqui na descrição do canal, para você ir lá no site, e baixar os templates, e alterar, já está todo em inglês, na grande maioria, você vai botar, só aquilo que precisa, e aí, seu esforço, vai ser mínimo, para traduzir o restinho, tem os outros templates, também, que você pode usar, se você for enviar, para recrutadores, que eles exigem, um pouquinho mais, então, você tem que preencher, um pouquinho mais de coisa, mas também, está lá, à sua disposição, e, se você ainda não é inscrito, no canal, essa é a hora que você se inscreve, deixa teu like, para entender, que esse vídeo foi bom, te agregou valor, te ajudou, porque essa é a intenção, e vamos lá, a ideia é realmente, eu te ajudar, a conseguir teu emprego, no menor espaço de tempo possível, com ou sem experiência, e aumentar, sua taxa de convocação, sua taxa de acerto, certo? Eu quero aqui, realmente, poder te ajudar, te agregar valor, e vou ficando por aqui, e te espero ver, no próximo vídeo.